O governador em exercício, Silval Barbosa, visitou nesta terça-feira o Vale do Arinos. Logo pela manhã, ele esteve reunido com os prefeitos que integram o consórcio intermunicipal do Vale do Arinos. A reunião aconteceu no Centro Cultural Savoine, onde reuniram prefeitos de Bras Norte e Tayangá, Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã. Na oportunidade, foi anunciado o pacote de R$ 256 milhões, através do BNDES, celebrado graças ao Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso. O governador aproveitou o evento para anunciar o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, onde o governo do estado investirá recursos para reforçar o Programa de Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas. O prefeito Alcir Paulino, em seu discurso, agradeceu a visita do governador e também o investimento na aquisição das patrulhas. Senhor governador, queria entregar para o senhor, para que faça uma avaliação das nossas necessidades, em nome do consórcio intermunicipal do desenvolvimento. Mais eu queria agradecer a todos os vereadores de todos os municípios, aqui de Juárez, todos os municípios do Valorios, pela presença, para a gente estar discutindo aí amplamente as nossas necessidades. Agradecer aos prefeitos também, prefeito Mauro, prefeito Manderlei, prefeito Edson, prefeita Carmen, que está aqui presente também, João Antônio. Agradecer a presença de todos, que nós temos que estar juntos para fortalecer o batalhamento. Após a reunião geral, o governador reuniu com cada comitiva das cidades participantes. Até o final de semana, Silval terá se reunido com todos os consórcios e prefeitos do estado, para falar sobre as patrulhas mecanizadas, de acordo com a demanda de cada região. As próximas reuniões serão realizadas nos municípios de Confresa e Rondonópolis.